Você já não me ama Eu conheço alguém Trazando com você Todo dia você tem uma desculpa Quando quero qualquer coisa de você Me dispensa, diz que está muito cansada Oh meu Deus, eu já não sei o que fazer No começo você era diferente Toda noite me amava com carinho E agora você muda de repente Eu te peço pra não me deixar sozinho Você já não me ama Meu bem, eu sei porquê Deve existir outro alguém Trazando com você Você já não me ama Meu bem, eu sei porquê Deve existir outro alguém Trazando com você Todo dia você tem uma desculpa Quando quero qualquer coisa de você Me dispensa, diz que está muito cansada Oh meu Deus, eu já não sei o que fazer Oh meu Deus, eu já não sei o que fazer No começo você era diferente Toda noite me amava com carinho E agora você muda de repente Eu te peço pra não me deixar sozinho Você já não me ama Você já não me ama Meu bem, eu sei porquê Deve existir outro alguém Trazando com você Você já não me ama Meu bem, eu sei porquê